E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Mais aquele vídeo pro canal aí, Gilmar Leal, Videometer, Alto Garças. Olha só onde eu estou, em Rondonópolis, eu estou aqui no Shopping Popular. Eu vim lá do centro, lá da Tacadão, pra comprar essa bateria. Bateria pro meu megafone, pra vender picolé, hein? Vender picolé no Alto Garças. Galera, vou mostrar pra vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho aqui do Shopping Popular. Vou colocar a câmera aqui, estou colocando lá no boné, certo? Acabei de colocar no boné. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse shopping aqui, certo? Vende muitas coisas importadas, muitos trens eletrônicos, vende de tudo um pouco. Vamos dar uma caminhada aqui, e daí depois vou sair do outro lado lá e vou mostrar o rio pra vocês lá. Várias lojinhas. Não vou entrar dentro das lojas não, eu vou só mostrar pra vocês como é aqui dentro. Nada, obrigado. Irmão, beleza? Várias coisas, muitos brinquedos, coisas eletrônicas. Aí aqui já é um outro galpão, um outro box aqui, ó. Malas, brinquedo. Olha só que bacana. Capinha de celular. Obrigado, só dando uma passeada. Boa tarde. Bolsas, óculos. Obrigado, dando só uma passeada. Boa tarde. Bom, só dando uma passeadinha. Obrigado. 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 Dando só uma passeadinha. Obrigado. Boa tarde. Cosméstico. De tudo um pouco. Caixas de som. Aqui desse lado já tem ali um campo de areia, uma pista de skate. Vou mostrar pra vocês ali o Rio Vermelho. Essa é uma época da seca, o Rio deve estar baixo. Olha aí. E aí, meu querido, como é que você tá? Só de boa? Bom. O colega aí trabalhou com nós na aviação São Luís. Encontrei ele aí, ó. Olha como que o Rio tá baixo. Rio Vermelho, em Rondonópolis. Rio Vermelho, em Rondonópolis. Aqui na época de quando o Rio tá cheio, tudo aqui fica cheio de água. Essas escadarias aqui, fica tudo coberto pela água. Já faz mais de três meses que não chove. Estamos agora no mês de agosto. Vamos descer aqui pra gente chegar ali embaixo pra gente ver. Rio Vermelho, Rondonópolis. Rondonópolis. Subi naquela escadaria ali, do lado do pontilhão. Isso aí na pista é lá em cima. Rondonópolis. 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 E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.